12 horas e 27, agora virou o relógio. Quem vai trazer agora uma super dica pra gente do Economiza Manaus é a Thaís Magalhães. Thaís, o que você traz hoje pra gente aí? Oi Márcia, só no Economiza Manaus você encontra os nossos cupons de descontos em uma variedade de produtos e serviços. Hoje a nossa oferta é pra aquele cara que quer mudar o visual. Por isso nós viemos ao Mr. Barbeiro no Parque 10 pra mostrar pra você essa oferta que está bombando no economizamanaus.com.br. Você pode chegar aqui como o Orlando e cortar o cabelo e tomar uma cerveja bem gelada. Isso de R$ 35,00 por R$ 29,99. Lembrando a você que essa oferta também é válida pra unidade do Dom Pedro. Então pra garantir esse preço, só acessando o site do economizamanaus.com.br. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Obrigada Thaís, que legal né? O cabra vai lá cortar o cabelo e não toma uma gelada? Show de bola. Olha só gente, vamos aqui trazer mais uma informação de polícia pra você. Solta essa sirene Ricardinho porque mais um ônibus do transporte coletivo foi assaltado. Quatro pessoas fugiram e um ficou ferido. É destaque que a gente vai trazer com informações da Priscila Mello. Priscila. Olha Márcia, o ônibus foi invadido por cinco bandidos. Segundo as testemunhas, um deles pegou o coletivo na Avenida 7 de Setembro e os outros no Terminal 2. Eles só anunciaram o assalto aqui no Puraquecuara. Eles estavam com armas caseiras e uma pessoa ficou ferida. A polícia ainda conseguiu prender um deles. Já os outros quatro quebraram o vidro do ônibus e fugiram pela mata. A polícia continua a procurar por eles. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Priscila Mello. Vamos lá minha gente, que a Manu linda já está aqui junto com a Jeane Gata também pra poder a gente fazer o sorteio do nosso agora premiado de hoje que tem um super kit pra você que é telespectadora do nosso programa da comunidade. Hoje quem vai dizer o alô é tu ou é a Manu? Sou eu. É? Então vamos lá gente, agora premiado no ar. Tudo isso você encontra lá na importadora Três Elefantes que fica na Guilherme Moreira número 118 e o interior do estado também tem entrega pra lá, né Jeane? Recebe toda a sua cidade. A ligação de hoje vem lá do Cidade de Deus e quem vai dizer o alô vai ser a Manu. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem. Diz aí. Alô? Importadora Três Elefantes um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Quem tá falando? Eliane. Eliane, vem buscar o teu kit amanhã, tá Eliane? Tá ok. Mas não desliga não, fala com a produção, tá bom? Bom, obrigada. Te amo, viu? Ah, obrigada. Te amo. É assim, aprendi hoje, viu? Um beijo. Ó, um beijo pro Jorge Atu que hoje tá fazendo aniversário lá do Aliança de Deus. Aliança com Deus. Jorge Atu, feliz aniversário. Eu tinha esquecido já, o diretor já tinha me avisado. Jeane, convida todo mundo pra ir lá na importadora Três Elefantes. Aguardamos todos vocês, meninos, pra conhecer a variedade de produtos pra ficarem mais bonitas ainda. Três Elefantes do centro. A Manu tá lá de vez em quando dando dica? Tá, tá sim. Sempre a Manu tá lá com a gente. Mas quando a gente se maquia assim, a gente fica com a cara igual a dela assim? Fica. Igualzinho, né? Tá bom. Um grande beijo pro Juan também do Nova Floresta. Muito obrigada por terem vindo hoje. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade aqui. Mas você não muda de canal, não.